Há sempre vai haver dias em que você não fizeram realizações monumentais, onde o dia veio e se foi. Entenda queridos, seus dias não têm de ir e vir com falta de propósito ou realização. Lembre-se a cada dia que você acorda é um novo dia cheio de infinitas oportunidades para aprender, para crescer e se tornar. Como você começa o seu dia, meus queridos, acho que o propósito do seu dia Criar uma pequena lista que descreve o que você deseja realizar neste dia, não mais que três ou quatro itens, porque muito em sua lista irá criar estresse, e a probabilidade de que alguns itens da sua lista não será feito. Quais são os seus três mais importantes tarefas que você deseja realizar e torná-los diferentes a cada dia? Cumprimente cada dia com uma rotina que está cheia de luz e energia positiva. Adicionar algo novo ou diferente a cada dia para combiná-lo. Muitas vezes, meus queridos, sua rotina torna-se redundante, cria-se o tédio que muitas vezes leva para o resto do dia sentindo-se como se chegou e passou sem qualquer vivacidade. Crie a sua manhã, criar novas ideias, mesmo que sejam apenas por alguns minutos, tente um pouco de exercício, e acrescentar algo diferente para o seu café da manhã que é brilhante na cor e saudável. Se você acordar cedo o suficiente, ter um momento para ver o sol nascer e meditar durante o despertar de um novo dia. Cada dia é um novo dia para trazer algo novo para suas rotinas já estabelecidas. Comece o seu dia como um grande dia. Ter foco é monumental. Afim de alcançar todas as tarefas que você precisa se concentrar. Dê a si mesmo uma meta e se concentrar em completar esse objetivo. Comece o seu foco como parte de sua rotina matinal, elaborando planos de ação, criação de ideias que vão trazer o seu objetivo pessoal, em sucesso vitorioso. Talvez seu objetivo é meditar mais, ou aprender como efetivamente ouvir melhor, ou parar de fumar, as ideias são infinitas em que seu objetivo pessoal pode ser, mas é tudo para você fazer o seu objetivo um sucesso. Concentre-se em um objetivo de cada vez. Foi testemunhado e temos certeza que você vai concordar, quando você tenta se concentrar em muitos gols de uma só vez você perde o seu foco e eficácia, porque a sua atenção está espalhada muito fino. Torná-lo um ponto para se concentrar em seu objetivo pessoal, a cada dia. Faça algo a cada dia que traz para você, pelo menos a um passo de completar seu objetivo. Trabalhando em seu objetivo a cada dia promove sentimentos positivos e incentiva o seu dia para ser grande e não aquele que apenas se arrasta dentro e para fora. Muitas vezes o seu dia é preenchido com as demandas para uma coisa ou outra. Agendar algum tempo em você mesmo. Tendo o seu tempo é essencial e sagrado. Ter tempo com você mesmo é a cura e benéfico. Muitas almas queridas é encontrar tempo para si mesmos que não está focado em seu objetivo pessoal ou a pequena lista de tarefas importantes para fazer todos os dias pela manhã ou no início da noite. Encontrar desta vez é com você, enquanto você faz. Você merece ter todo tempo a si mesmo para simplesmente ser. Este é o momento em que você faz algo para você. Ele não precisa ser elaborado, porque o seu coração e a alma não vê o ajuste, o seu coração e a alma sente a sua paz e contentamento. Sabemos que há muitas almas queridas que entendem que no momento em que começar a fazer algo importante, o telefone toca ou o computador começa a dar alertas de novas mensagens, interrupções aparecer. Quando você está trabalhando em seu objetivo especial, desligar o telefone, feche o seu computador ou fechar a porta, se puder lhe permitir que o ritmo de seu objetivo de assumir e enchê-lo com sua energia. Isso também pode ser usado quando você está fazendo tarefas rotineiras, como cozinhar ou limpar. Você ainda são necessários para se concentrar e focar sempre é feito melhor quando não há interrupções. Permita-se sentir-se livre de fazer as tarefas que precisam ser feitas, sentir a energia que está trabalhando com você, e passar com ele e antes que você perceba a sua tarefa ou meta, é feito e o que resta é uma bela sensação de contentamento de alegria. Essa é uma grande descrição de um bom dia. Todo mundo tem o que é chamado, horário nobre, ou melhor momento, onde o seu melhor trabalho é realizado. Você é uma pessoa da manhã, tarde ou noite, pessoa. Se o seu foco é na parte da manhã, em seguida, começar seus objetivos pessoais durante este tempo e pouco trabalho por pouco completar seu objetivo durante este tempo. Não comece o seu objetivo ou nela trabalhar durante a hora do dia em que sua energia está no seu menor. Durante o período do dia em que sua energia é baixo, que é um momento de responder as suas mensagens e fazer tarefas que não são tão importantes e exigem pouco foco. Quando você descobre que seu horário nobre é, faça bom uso dele. Você tende a receber um grande número de chamadas ou mensagens que normalmente requerem sua atenção pedir os chamadores para chamá-lo durante um certo período do dia, se possível. Deixe o seu horário nobre para obter determinadas tarefas e objetivos iniciados, enquanto você tiver um bom foco. Se você pode programar o tempo para receber chamadas e mensagens, você vai notar que você será capaz de fazer mais, isso também permite que seus amigos e familiares para ver que você realmente está ocupado e que você construiu o mais profundo respeito por si mesmo a partir de e para aqueles que importa com você. Aprenda a se concentrar no que é importante. Nós sabemos que você tentar lidar com cada tarefa que vem à sua maneira, e muitas vezes o resultado é um enorme sentimento, que se sente como se estivesse se afogando. Muitas vezes você prepare-se para o fracasso aceitando e criando muitas tarefas. É essencial entes queridos para o seu eu total para minimizar a quantidade de tarefas que você terá como objetivo completar a cada dia. Você coloca muito estresse desnecessário em cima de seus ombros, acrescentando tanta coisa para fazer quando você sabe que lá no fundo, ele é demais. É importante que você aprenda a identificar a diferença entre as tarefas e projetos importantes e trabalhar com eles a mais, pois eles exigem o seu foco. Quando você completar as tarefas importantes, em seguida, passar para as tarefas menos importantes, uma de cada vez. Assim como a sua hora de trabalho está se aproximando de seu final, completar o seu dia, a correnteza ou seu espaço de trabalho, incluindo quaisquer mensagens. Como você arrumar e se preparar para sair, você pode começar a planejar cedo o que é que você quer realizar no dia seguinte no trabalho. Isto dá-lhe algo para olhar para frente e para ser concluído. Ele também traz um grande final para um grande dia que você ajudou a criar um fluxo positivo de energia. Como o dia chega ao fim queridos, olhar para trás, tudo que você realizou em um dia. Você tem feito muito. Você é capaz de ver o que deu errado e você é capaz de ver o que correu bem. Durante seus poucos momentos de reflexão a cada dia você é capaz de ver como você pode corrigir áreas que não saíram tão bem quanto você esperava. Agora você é capaz de começar a pensar em como fazer a mesma tarefa, mas com escolhas diferentes que irão produzir resultados diferentes e mais favoráveis. Se você é um piloto de trânsito, este é o momento perfeito para refletir sobre o seu dia ou se você é capaz de ir para casa é outro grande momento para o pensamento reflexivo. Você vai encontrar o tempo para olhar para trás em seu dia que é certo para você, porque durante este tempo você será capaz de aprender tanta coisa que vai ajudar a trazer ainda mais melhorias e satisfação no dia seguinte. Lembre-se queridos, não é todo dia é perfeito. Mas cada dia é preenchido com algo a aprender que traz o maior conhecimento e consciência de todo o seu ser. Capitalizar o seu dia, fazer com que cada dia melhor que o anterior. E assim é. para deixar o seu olho o seu dia. Um minuto. Tchau. music suºCυç. Abaix Sinps. E aí Seunps dos paus dos paus. Conhece sinuções eventos eýchfeitos. E ai os pôrach. E aí Obrigado.